Estúdio A Entrevista é um oferecimento de West Pneus Digital System Películas Brancar Motos Yamaha Levang Contabilidade USEF Central Tintas Anamar Calçados InterSul Estalfados Box Informática e Segurança Colchões Ortobom Agile Administradora de Obras Nedeu Telecom E Comercial Cordireira Muito boa noite, você ligado nos canais da SATV, esta é mais uma edição do Estúdio A Entrevista desta terça-feira, hoje 2 de novembro, feriado, dia dos finados, para você que já fez a sua homenagem para os entes queridos que já partiram. Agora é hora de nos acompanhar aqui no nosso canal e conhecer um pouco mais da história de Porto Novo, a história aqui da nossa colonização e fatos interessantes que aconteceram aqui em Itapiranga, na Grande Itapiranga e região. Já estou com o Leandro Maia, já estou com o Leandro Maia, que já é figurinha carimbada aqui do nosso programa, já é a segunda vez que o Leandro participa, mas hoje não contando do Leandro, mas sim contando histórias de Porto Novo. O Leandro que é escritor, historiador, tem muita história de Porto Novo para contar, já transcreveu em livros essa história e hoje vai nos contar alguns trechos, algumas delas aqui no nosso programa. Mas antes disso, você que nos acompanha através do Facebook, do Youtube, curta, compartilhe o nosso programa, principalmente lá no Face, compartilhe o nosso programa. Depois do recado da InterSul Estofados, inicia o nosso bate-papo com o Leandro Maia. InterSul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente! Grande abraço ao Aleluia, o Aleluia que acompanha todos os estúdios à entrevista, né? Ele está sempre ligadinho, assim, grande abraço, sei que você está aí assistindo a este programa. Muito bem, então, Leandro Maia, mais uma vez aqui presente, porque história para contar não falta, né? Leandro, seja muito bem-vindo, boa noite ao nosso programa. Olá, Gustavo, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham de casa, ao vivo agora, neste momento, e os que oportunamente ainda vão assistir a este programa. Dizer, Gustavo, que eu estou muito feliz por estar aqui novamente, obrigado pelo convite, obrigado pessoal da SATV, por acreditarem nesse trabalho, por valorizarem também esse aspecto da história local, essa história regional, que hoje, então, nós vamos aqui trazer em alguns fragmentos, em algumas narrativas para o público que nos acompanha. É, o Leandro, o pessoal que está em casa, que nos acompanha, o Leandro, eu chamei nesses dias e disse, Leandro, vamos fazer um programa diferente, vamos contar as histórias de Porto Novo, porque muita história de Porto Novo, né, Leandro, ela ficou grande parte escanteada, principalmente as histórias um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais complicadas, mas não diria tristes, mas mais, por exemplo, a repressão e outras histórias que ficaram meio de lado, de lado, né, de lado, não esquecida, mas de lado, e importante o trabalho que vocês vêm fazendo, que já fizeram, de resgatar, trazer essas histórias à tona, mostrar que isso aconteceu aqui, que muitas vezes quem está aqui, tranquilo, acho que aqui sempre foi uma terra tranquilinha, né, mas teve muitos casos complicados nas antigas, vamos dizer assim. É, eu sempre uso um termo, talvez ele seja um pouco forte, mas é o termo do banal. Então, nós sempre fomos vistos, muitas vezes a gente nos reconhece como sermos em um lugar pequeno, de um lugar banal, onde aparentemente nada aconteceu. Então, essas grandes abordagens históricas, por exemplo, quando a gente estuda sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Estado Novo, então dificilmente um livro didático que está nas nossas escolas, ele reduz uma escala de análise para se chegar nessas zonas interioranas, para se observar nesse entorno, nesse espaço local, o que efetivamente aconteceu. Então, apenas, já que tu mencionaste a questão da repressão, eu acho que é um ponto muito sensível, muito delicado, essas macro abordagens históricas, elas não revelam essas observações ou essas abordagens locais. Então, quem faz isso? São os historiadores locais, os historiadores regionais. Então, aqui dizer que, no meu lugar hoje, possivelmente, em outro momento, vai ter oportunidade para outras pessoas estarem aqui. Então, dizer a todos que nós temos uma grande contribuição vinda de muitos autores locais, que são os autores da nossa terra, do nosso chão, que escrevem para as nossas pessoas. Então, nós temos muitas pessoas que já contribuíram muito. Outros trabalhos que eu conheço, que estão em execução, vão logo vir aí contribuições fantásticas, releituras, inclusive, de alguns trabalhos, com novos desdobramentos, com novas abordagens. Eu acho que é isso, Gustavo. Eu sempre digo que nós estamos numa região muito privilegiada. Eu desconheço uma outra região, outro lugar que se produza tanto, em termos de obras locais, de obras históricas, como a nossa região de Porto Novo aqui produz. E isso só é possível porque as pessoas acolhem bem esses materiais de leitura. Então, por exemplo, você faz o lançamento de um livro, as pessoas, elas naturalmente aguardam, elas esperam, elas fazem a aquisição do livro. Essa é a contribuição das pessoas para quem escreve. Isso, sem dúvida, é um fator de motivação, é empolga, é importante e faz todo esse movimento acontecer. É, Leandro, hoje a nossa entrevista aqui, nós vamos dividir em três blocos, o pessoal de casa saber, né? A primeira parte, a gente vai falar de Porto Novo, das propagandas, a colonização, a segunda parte da repressão, também falar do novo livro, que ali tem várias histórias. E no último bloco, a gente vai falar de fatos curiosos da história, fatos curiosos, pitorescos, alguma coisa assim que o pessoal realmente, talvez nem saiba o que aconteceu, e é um fato interessante para a gente contar. Mas, Leandro, começando, que podemos falar da colonização ou de fatos interessantes das propagandas de Porto Novo, porque antes de colonizar Porto Novo, nós já tínhamos gente morando aqui, não tínhamos? Sim, Gustavo. Primeiro dizer que fazer um filtro de um programa destes, selecionar alguns fatos, é algo muito complicado. Nós teríamos muita coisa para dizer e a gente fazer um filtro para conversar durante uma hora isso não é tão simples assim. Então, a gente separou, sim, a ideia é fazer isso em formato de blocos e algumas narrativas em cada bloco. E, então, falar da nossa região, o que era Porto Novo, o surgimento de Porto Novo, os objetivos desse projeto, desse processo de colonização, e efetivamente construir essa trajetória até os nossos dias atuais. Então, o nosso recorte vai, durante a fala, ser de 1926 até os dias atuais. e iniciando justamente por uma imagem, uma fotografia, que é a fotografia de 1926. Acho que o André, tu passa mais uma. Pode colocar na tela aí para nós. Isso. O pessoal de casa poder acompanhar um pouco essa nossa conversação. Então, essa, Gustavo, é a fotografia, ela é a primeira imagem da colonização de Porto Novo. Vocês podem ver aí, o pessoal de casa que nos acompanha, é um grupo de agricultores que participaram desta primeira expedição rumo às novas terras de Porto Novo. Essa viagem aqui, ela aconteceu no dia 10 de abril de 1926. No dia 10, isso é muito importante, era um sábado de Páscoa, véspera de Páscoa. E no outro dia, no dia 11, ocorreu a celebração da primeira missa aqui em Porto Novo. Justamente ali, onde tem hoje a Praça da Figueira, ali na Junta Estação Rodoviária. E ao centro, está um senhor, barbudo, branco, esse era o padre Max von Lasper. Então, foi esse senhor que conduziu essa primeira comitiva de agricultores das colônias velhas do Rio Grande do Sul para conhecerem este novo espaço. E aí sim, existe uma narrativa, inclusive nas próprias reminiscências do padre Max von Lasper, que o lugar onde eles acamparam, o acampamento onde eles estiveram naquela noite, então ele faz toda uma descrição enquanto eles dormiam, do barulho das águas do Rio Uruguai. E em um determinado momento, ele fala, inclusive, de um pomar de laranjeiras que já estava plantado neste local. Então, amarando aquilo que você me perguntou antes, Gustavo, obviamente sim, nós tínhamos aqui pessoas já estabelecidas antes de efetivamente iniciar o processo de colonização. Um pouco mais adiante, vou mostrar um mapinha onde nós vamos entrar um pouco mais nesses detalhes, mas dizer que sim, e a nossa história, ela acaba meio que em muitos momentos negligenciando ou ignorando alguns personagens locais. Há exemplos dos caboclos. Os caboclos. Antes dos caboclos, obviamente, tínhamos indígenas. Nós temos aqui em Itapiranga, para o pessoal de casa ter uma ideia, nós temos aqui um carvão. Ele foi datado por um laboratório de Paris como de 8.640 anos. Então, há mais de 8.600 anos, já tínhamos povos indígenas, que era a nossa pré-história, estabelecidos na nossa região aqui de Itapiranga. Claro, em decorrência de todo o contexto da água, mas isso é importante, Gustavo, porque nós estamos aqui dizendo, nós, quando falamos em Porto Novo, a gente configura sempre a ideia de 1926, mas nós temos que ter o entendimento que existe toda uma conjuntura pré-histórica, antes da chegada, efetivamente, deste grupo de colonos, então, que iniciaram essa colonização a partir de 1926, guiados pelo padre Max von Lassberg. Aqui, também, nós temos a imagem do local, então, onde foi a primeira missa, é a próxima, né, Leandro? Na verdade, essa aqui, então, é o monumento. O monumento, né? Isso, é o monumento dos imigrantes, estabelecido, então, junto à praça, lá na Estação Rodoviária, e nesse monumento, Gustavo, nós temos esculpidos os nomes das primeiras, das pessoas, deste grupo de 31 pessoas que integrou essa comitiva. Então, nós temos aqui sobrenomes muito comuns ainda na nossa região. Alguns, obviamente, já não estão mais, eram, ou não compraram lotes, ou se estabeleceram, não se acostumaram, nem todo mundo se acostumou às terras aqui de Porto Novo, porque era um lugar, estava tudo por se fazer. Mas nós temos aqui sobrenomes como Becker, Franzen, Zwirtes, Tenroler, Angst, Nietzsche, Sousen, Kliman, Finkler, Booth, Krein, Knopp, Knopp, Killing, Werling, Agnes, e a família Kel, e o próprio padre, Max von Lasperg. E também tem um, Heinzmann. Eu acabei pulando alguns, mas tem muitos, por exemplo, Hansen, que eu não citei, tem Zimmer, tem Hansen, tem sobrenome Rick. Então, muitas dessas famílias, elas se instalaram e permaneceram na região. E outros sobrenomes já não constam mais aqui. provavelmente nos registros de compras consta a aquisição de um lote aqui, mas naturalmente, como disse, alguns não se fixaram, não se estabeleceram, ou não se acostumaram ao lugar e houve esse processo de retorno ou de uma nova migração para outras frentes. Por exemplo, podem ter ido, naturalmente, se estavam estabelecidos em Porto Novo, que era uma colônia católica, talvez tenham migrado para São Carlos, que também era uma colônia católica. Esse ponto é importante também. Quem comprava terras ou quem eram as pessoas que estavam, teoricamente, habilitadas para comprar ou fazer o selote de terras em Porto Novo? Quem fosse descendente de alemães, quem era alemão, nato ou descendente, naturalmente, que falasse o idioma alemão e o terceiro ponto, a questão religiosa, precisava, obrigatoriamente, ser católico. Os não católicos não eram aceitos, ou bem-vindos na colônia Porto Novo. Então, para isso, existia a colônia de Porto Feliz, hoje, o município de Mundaí. É uma colônia que surgiu quatro anos antes de Porto Novo e lá era uma colônia dos evangélicos. Então, os evangélicos se estabeleciam em Porto Feliz e os católicos estritamente num núcleo fechado de alemães católicos em Porto Novo. Mas, Leandro, vindo antes até, antes de formar a colônia, em que momento a Volksverein adquiriu as terras? Como é que foi o governo brasileiro fez alguma ação para que se fizesse essa colonização? Como é que isso funcionou antes da colônia estar apta à venda, vamos dizer assim? Essa é uma excelente pergunta, Gustavo. Ela é importante que a gente possa falar um pouco sobre ela. Entre os bastidores, Coria, uma ideia muito forte é de ter uma colonização, um lote, uma colônia para alemães católicos. Havia uma colônia com as características, com os moldes idênticos a Porto Novo em Cerro Azul, que hoje é o município de Cerro Largo. E foi um projeto que deu muito certo. Então, nesse mesmo formato, buscou-se inicialmente uma nova frente de colonização no Rio Grande do Sul, mas o governo gaúcho não concordou com essa ideia de ter um núcleo fechado, porque aqui estamos falando de um núcleo fechado. Não era qualquer pessoa que entrava nele. Então, naturalmente, o governo gaúcho não concordando com essa ideia, eles buscaram uma nova frente. E aí sim, entra em cena a colônia Porto Feliz. A Porto Feliz era toda essa região de Mondaí até aqui a divisa com a República Argentina, até o margeando aqui a costa do Rio Pepe-Iguaçu. E a colônia Porto Feliz, isso é importante, ela, eles não estavam muito bem estruturados financeiramente, estavam enfrentando algumas dificuldades. E foi comprado da colônia de Porto Feliz essa área, uma extensão inicial de um lote de 100, 100 lotes, para estabelecer um núcleo de alemães católicos e depois foi feita essa outra aquisição, margeando aqui a fronteira que hoje é Santo Antônio, Conceição, subindo Pitangueira até Tunápolis. É por isso que muitas escrituras ainda estão, as mais antigas, elas são todas provenientes de Mondaí? Tem relação. Dos cartórios? Isso, dos cartórios. Na verdade, os registros eram lá em Porto Feliz, na região de Mondaí. ontem, ontem, aliás, na sexta-feira, na quinta, eu estive no cartório em São João e aí nós olhamos ainda alguns registros, nos anos 80 e anos 90 ainda foram feitas escrituras aqui na região, especialmente em São Pedro, essa região de Tunápolis, onde o vendedor ainda era o Volksfrauen, a sociedade neopopular, nos anos 80. então, vejamos, esse contexto ele é muito complexo e ao mesmo tempo muito amplo. Então, voltando aqui no início, essas terras aqui elas eram inicialmente pertencentes a um núcleo colonizatório, diríamos assim que era a porta de entrada da colonização do oeste e que era da região de Porto Feliz e quis o destino aí que então lá se tornasse uma colônia evangélica e a região de Porto Novo então ficasse especificamente direcionada ou exclusiva para os alemães católicos. E aí o pessoal chegando aqui o que estava foi simplesmente empurrado, vamos dizer assim? É, mais ou menos. Não sei se é a hora de entrar nesse assunto, mas... tranquilamente entrar falando, por exemplo, nós estamos agora já falando da vida das pessoas. Tem uma imagem onde nós temos uma residência, ela... isso aqui é extremamente importante. Em 1925, vejamos, Porto Novo inicia em 26. Em 25, se estabelece no hoje território de Porto Novo uma família lá na comunidade da linha Chapéu do Johann e da Margaret Dingensleben. Eles vêm, eles vieram da Alemanha como uma família numerosa, eles vieram 11 filhos e eles se estabelecem onde hoje está a localidade da linha Chapéu, que pertencente hoje ao território de Porto Novo. Isso pode, em alguns momentos, talvez confundir um pouco as pessoas e dizer, pá, mas se a família já veio em 25, estamos falando aqui de junho de 1925, mas como assim a família veio em 25 se a colonização surgiu em 26? Eles são os pioneiros de Porto Novo? É meio complicado dizer isso, mas eles vieram para o projeto Porto Feliz. Então, eles apenas, eles desceram mais e se instalaram em um território que depois viria a ser o território de Porto Novo. Foram a primeira família de Porto Novo? Foram, mas eles não vieram para o projeto, para a colônia Porto Novo, porque naquela época, em 25, aqui ainda não existia a colônia Porto Novo. A colônia Porto Novo surge em 26. Então, acho que essa, por exemplo, ano passado celebrou-se aí ou comemorou-se os 95 anos de colonização. Aí a gente viu algumas pessoas falando, mas não seria 96 anos de colonização? Não, são 95. Porque a colônia Porto Novo surge em 26 e a família se estabelece aqui no ano anterior, em 1925. Então, essa questão, às vezes, fica um pouco, um pouco mais confusa e tal, mas é legal a gente poder conversar sobre isso e poder esclarecer isso para as pessoas. e nesta mesma imagem, na sequência, nós temos uma outra, vocês podem ver, na frente da residência aqui, nós temos algumas cruzes. E estas cruzes, pessoal, essa família, vejam, isso é tão complexo e tão importante. Lá em 1925, não havia nenhuma estrutura aqui. As pessoas tinham aqui, era muito provavelmente a fé delas de vencerem no meio do mato, no meio do nada. não havia uma estrada, porque não havia moradores, a não ser esses Walth, que seriam os nossos chamados caboclos, não havia hospitais, não havia assistência médica, não havia nada. E esta família, pelas cruzes, aí pelas datas delas, eles perderam num curto espaço de tempo, três filhos. Lembrando, vieram com 11 filhos, aí em novembro de 25, são, eles chegaram em junho, cinco meses depois da sua instalação efetiva que eles perderam o menino, um rapaz, já de 20 anos, ele faleceu de hemorragia interna, por causa de um esforço físico, né, ou seja, teve uma hernia interna, ela sofreu uma hemorragia, e outras duas crianças menores, uma delas faleceu em janeiro de 26, são dois meses após o falecimento do primeiro rapaz, e em fevereiro, um mês depois, faleceu mais uma criança. Então eles tiveram três perdas familiares na família, num espaço de em torno de três meses. E as outras duas crianças, elas faleceram de tétano. Não havia tratamento, não havia recurso médico, então eu trago isso aqui, Gustavo, para o pessoal ter uma ideia de como isso era complexo. Era muito difícil. não é difícil a gente se imaginar numa situação, ou se colocar no lugar, ter essa empatia do lugar do outro. Então essa dificuldade que essas pessoas nos primeiros anos aqui em Porto Novo naturalmente enfrentaram, tá? E aí sim, entra todo um contexto de propagandas, que é a nossa próxima imagem que agora o André vai projetar. havia toda uma ideia de que Porto Novo era um lugar diferente. Claro, obviamente, era um projeto que precisava ser viabilizado, tinha que ser executado, e para ele dar certo, precisava vender os lotes. E uma propaganda positiva? E uma propaganda positiva. E aí nós entramos aqui, é uma imagem, é um recorte, um fragmento da revista Paulus Plat, ela circulava especialmente nas colúnias velhas do Rio Grande do Sul, ela era editada em idioma alemão, naturalmente em alemão, porque você queria atrair os alemães, e ela é uma propaganda de 1929. E o que dizia nessa propaganda? Na próxima imagem, nós vamos ver aqui um conjunto de dizeres, por que você deve, ou por que você pode buscar Porto Novo? Então a primeira ideia que se vendia é porque a terra em Porto Novo é muito boa. Então a ideia da fertilidade, terra fértil, não se conhecia recursos de adubação como nós temos hoje, técnicas agrícolas não eram nada evoluídas, então a terra é boa. E o segundo ponto, por que em Porto Novo não há confusões, não há brigas, não há desentendimentos, é um lugar harmonioso. Nunca poderão acontecer assim como acontece nos demais lugares de Santa Catarina. Isso. É engraçado, mas aí que está uma questão, a gente sempre precisa, nós estamos agora olhando com os olhos de hoje, para 1929, mas olhando aos olhos da época, isso aqui era extremamente atrativo. Por que buscar Porto Novo? A terra é boa, lá não há confusões. Aí o item 5, porque ali já está tudo organizado, dizia essa propaganda, lá já há inclusive igreja, escola e dois padres. E dois padres. Veja, estamos falando de 29, 1929, não fala aqui em estrutura hospitalar, não havia hospital naquela época. O primeiro atendimento médico foi no início dos anos 30, então as pessoas ficaram aqui quatro anos, cinco anos, sem nenhuma assistência. Uma criança nascia, uma gestante, teria um nenê, um bebê, teria em casa. Havia parteiras, naturalmente, que percorria a região, auxiliavam as mães, as gestantes a terem seus filhos, mas era assim que funcionava. É, mas tinha igreja e tinha escola e dois padres, isso era uma estrutura interessante. Pois é. Não, eu digo assim, como a gente falou, nós olhando hoje, né? Sim. Mas era o que muitas pessoas, elas tinham, principalmente a igreja, eu acho que tinha um poder muito mais forte antigamente do que tem hoje. A influência, ela era... Influência, é. Sim. Eu tenho uma tabela que nós também separamos, depois nós vamos mostrar ela para as pessoas, e ali é justamente esse ponto que você toca agora, de como a igreja se inseria nesse processo, tanto que o Volkswagen, que era a sociedade de neão popular que idealizou este projeto de colonização de Porto Novo, ele foi idealizado por padres jesuítas. Eram os padres que estavam à frente de todo esse movimento. Então, era um projeto que precisava dar certo. Como disse, era um modelo replicado de cero azul, lá deu certo, e vamos praticar ou aplicar isso também em Porto Novo. Essa era a lógica de se enxergar as coisas. E aí também, nessa mesma imagem aqui que nós temos, fala também um ponto dizendo que ali já há bastante gente morando, já há muitas pessoas morando em Porto Novo. Logo, nós vamos ver também os números, e não era uma quantidade numerosa assim. Lá em 29 tinha pouco mais de 260 famílias estabelecidas aqui. Mas, claro, voltando novamente àquela ideia, aos olhos da época, ter 260 famílias já era muita gente para um projeto que nasceu há três anos atrás, três anos antes. E o número 9, esse nós vamos ainda falar, e aí depois nós vamos pular alguns pontos, o número 9 diz que em Porto Novo não tem formigas. Não tem formigas. Esse contexto, para quem nos acompanha, ter um entendimento, havia nas colônias velhas, especialmente na região de Cero Largo, não só Cero Largo, em toda a região do Rio Grande do Sul, ou algumas em específico, havia um problema das formigas saúvas. Em alemão, se fala camp oxe. Os camp oxe não é a nossa formiga saúva que nós conhecemos hoje, que é uma formiguinha pequena. A formiga saúva de camp oxe de antigamente eram praticamente do tamanho de um besouro. Eram formigas muito grandes, faziam verdadeiras galerias pelo chão e eles acabavam com as plantações. Então, quando inicia, por exemplo, a frente a frente de colonização de Tunápolis, Tunas, em primeiros anos de 50, muitas, muitas, muitas pessoas que se estabelecem em Tunápolis, para não dizer a grande maioria, eles vêm de Cero Largo. E Cero Largo enfrentavam naquela época justamente esse problema das formigas saúvas. E aqui em 1929 já se falava isso, que em Porto Novo não há esse problema. Realmente, não tem registros de que havia essa problemática desses camp oxe na região de Porto Novo. Então, é uma propaganda que realmente veio, foi, talvez tenha sido muito importante ou determinante e acabou trazendo esse certo retorno. Na próxima imagem, nós vamos ver agora um caminhão. Era um ônibus, na verdade, uma espécie de um caminhão. Ele era de propriedade do Carlos Rode, de Sede Capela. O Carlos, ele era um dos administradores aqui da colônia Porto Novo. Ele é de 1932. e ele fazia exatamente essa viagem. Ele buscava essas famílias, que é uma família ou duas famílias até, vindo das colônias velhas de algum lugar, Estrela, Lajeado, talvez Nova Petrópolis, de alguma região de lá, que fizeram a aquisição das terras e agora estão em viagem para Porto Novo. Então, as pessoas agora em casa podem estar se imaginando, mas qual era o conforto de um carro destes? não tinha conforto, mas era o que existia. Estradas, hoje, quem conhece a região aí, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, temos hoje uma estrada asfaltada que corta o estado. Antigamente era estrada de chão e as famílias vinham desta forma. Quando vinham de ônibus e caminhão, existem muitas narrativas, essas entrevistas que eu faço com as pessoas idosas do sabedoria, elas fazem uma narrativa que eles vinham de caroça. Então, levavam oito, dez, doze, quatorze dias que eles ficavam na estrada até alcançar a região de Porto Novo. E aqui, obviamente, um caminhão, um ônibus era mais rápido, era um pouco mais confortável, mas era o recurso que existia na época. É, não, o esforço, se tu se imaginar hoje alguém embrenhando a mata aí para abrir uma nova colônia, acho que hoje tem recurso para fazer, mas eu me imagino na época porque tu não não dá para nem imaginar para falar bem a verdade. Tipo, a nossa geração que viveu sempre com tecnologias, vamos dizer assim, eu já falo desde a energia elétrica, né? Uma tecnologia. Se tu ver o que os passados passaram, nós temos que agradecer por estarmos aqui, né? Porque o que esses caras fizeram podiam ter desistido de tudo ou nem ter sobrevivido a tudo isso, né? Que aconteceu nas antigas. É, eu diria que a persistência dessas pessoas ou a força de vontade de querer buscar algo melhor para sua família, isso foi algo, talvez até a própria solidariedade entre essas famílias que se instalaram, foi isso, talvez a questão mais determinante para que esse processo, esse projeto de colonização realmente prosperasse. imagina você se ver agora sozinho no meio do nada, é muito complicado. E aí, Gustavo, talvez as pessoas estejam se perguntando, mas por que as pessoas deixaram a região lá das colônias velhas e vieram se estabelecer aqui? A lógica, ela é muito simples, as famílias antigamente elas eram muito numerosas, muito numerosas. Uma família, digamos, com dez filhos e um lote de terras lá no Rio Grande do Sul que tivesse talvez, vamos imaginar aqui, vinte e cinco hectares ou trinta hectares de terra. Onde é que você vai estabelecer todo mundo? E não havia uma educação profissional para você ser outra coisa, tipo uma outra profissão. Você nascia colono, ou filho de colonos, naturalmente você se tornaria também um colono. Salvo raras exceções de quem ia para um seminário, ia num convento, então essas poucas exceções então não retornavam para a roça, mas as crianças que nasciam nestes lares naturalmente um dia depois de adultos iriam também para a colônia. E onde alocar essas pessoas? Então tinha essa problemática no Rio Grande, nessas colônias alemãs, que são as nossas chamadas colônias velhas que a gente denomina, e eles precisavam buscar uma nova frente agrícola. E qual foi a saída? Buscar outras regiões. Então muitos vieram, por exemplo, agora a próxima imagem que o André vai mostrar para nós, muitas dessas famílias vieram nesta condição para cá. Seguei uma imagem de 1930, é um grupo de colônias chegando a Porto Novo pela barca ali em Sede Capela, na família Scheler. Então veja, você olha para uma imagem dessas, você fica imaginando qual será que foi o sentimento de você agora estar cruzando, atravessando um grande rio Uruguai e ir para um lugar totalmente novo no meio do mato. Isso para nós é meio que impactante quando você vê uma imagem destas. Vieram, obviamente, de ônibus, dá para ver uma quantidade bem numerosa de pessoas em busca de um novo lar, em busca de um futuro melhor para a família, para os filhos. Então é esse o contexto. E onde essas pessoas se instalaram? inicialmente, onde é que eles eram acolhidos? Na próxima imagem, vocês vão ver agora uma construção bastante conhecida hoje, até poucos anos atrás, nem tanto. E esta era, essa construção aos fundos lá, aquela primeira, era o primeiro hotel aqui de Porto Novo. Depois, então, da chegada, obviamente, pelo rio Uruguai, fazia a travessia, eles eram acolhidos nesse primeiro hotel, que era de propriedade do José e da Berta Scheler, lá na linha Sede Capela, e que funcionava uma espécie de uma pousada, um hotel, pousada, e eles então permaneciam ali, algumas famílias, um dia, dois dias, outros precisavam uns dias a mais até que se instalassem um pouco melhor no seu futuro acampamento onde eles iriam se instalar. E esse era o primeiro ponto de apoio das famílias que vinham do Rio Grande do Sul. E hoje, esse hotel, essa construção, ela está reconstruída, ela foi realocada no Centro Histórico Germânico, aqui na linha Cordilheira, do Inácio Oswald, e ela conserva todos os traços originais, e a maioria das madeiras, inclusive, está lá na sua, no seu formato original. Então, lá de 1928, da construção, foi realocada aqui para o Centro Histórico. Então, isso é um outro ponto importante ser destacado. É, isso, então, a maioria deles entravam por sede e capela, né? É, nos primeiros anos, ou primeiro, né, talvez nos primeiros meses, ou no primeiro, segundo ano, o acesso se dava por Mondair, por Porto Feliz. Não havia essa estrada aqui que cortava, essa primeira estrada de 1928, final de 1927, 1928, que teve, então, uma estrada que cortasse, que saísse lá em Bariu, Bariu, que é hoje Frederico Westphalen. Mas, até então, o acesso para Porto Novo se dava exclusivamente por Porto Feliz, por Mondair. Então, as pessoas chegavam em Mondair, lá eles subiam num barquinho, eles chamavam, isso apelidavam, era de gasolina, era uma embarcação bem longa, feita com um tronco de árvore, e essa embarcação trazia as primeiras famílias. Então, não foi um acesso muito tranquilo, isso foi muito complicado, os primeiros anos foram muito complicados. Há relatos, por exemplo, de pessoas com muito medo de subir, outras que passaram problemas, dificuldades no rio, nas corredeiras, nas pedras, e a família inteira em cima de um barquinho daquele, sem nenhuma, hoje a gente já usaria um colete salva-vidas, um monte de coisa antiga, não existia nada. Então, esse era o primeiro acesso para as pessoas aqui para Porto Novo. E, Leandro, a ocupação da cidade, como é que ela se deu? Porque a primeira missa, pelo que a gente viu, ela é ali na praça da rodoviária, mas Capela e Chapéu é um dos principais locais onde foi iniciada a colonização também. A cidade, ao mesmo tempo, como é que isso funcionou? Ou por que a cidade é aqui? Talvez é a pergunta, por que definiram a cidade aqui onde nós estamos? A porta de entrada, o início desse todo processo migratório, a porta inicial foi pela região de linha Sede-Capela e Chapéu. Mas, em pouco tempo depois, já havia, sim, aqui, esse perímetro urbano que nós temos hoje também demarcado e ocupado. Tanto que, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui, o Antônio Kliman. O Antônio Kliman, ele é atraído para Porto Novo em 26, e em 28, dois anos depois, ele já tem o comércio de secos e molhados aqui no centro. Quer dizer, no centro, antigamente não era centro, mas nesse núcleo urbano de Itaperanga. E por acaso, é bem no centro da cidade hoje. Hoje é bem no centro da cidade, mas essa questão nunca foi muito tranquila. Sempre houve uma certa rivalidade entre esse núcleo superior e inferior, pela demarcação aqui, Capela e aqui. Ambos gostariam, obviamente, de ter o seu desenvolvimento local mais desenvolvido, o que acabou não acontecendo depois que sede Capela e acabou se transferindo para a sede aqui embaixo que nós temos hoje a cidade. Mas foram questões que foram surgindo. Por exemplo, depois teve a construção da Casa Canônica que já veio aqui embaixo, enquanto lá em sede Capela tinha o primeiro hospital. Então foram duas áreas que foram se desenvolvendo e tanto que acabou depois sendo apenas aqui embaixo em Itaperanga que nós temos hoje a nossa cidade. E deixa eu te fazer uma pergunta que não sei se está na nossa sequência. Mas quando é que Porto Novo virou Itaperanga? Porto Novo virou Itaperanga em 1929. Temos uma imagem mais adiante, mas podemos tranquilamente falar nela. Senão a gente pode deixar para depois mostrar mais. Eu acho que é importante. Eu acho que faz parte dessa nossa cronologia. Em 1929, isso confunde muitas pessoas. Acho que é uma questão muito sensível. Porto Novo passou a ser Itaperanga em 1929, ocasião em que esteve em Itaperanga um cara chamado Adolfo Konder. O Adolfo Konder na época era o presidente de Estado de Santa Catarina. Hoje a gente denomina essa função de governador do Estado. Mas antigamente era o presidente de Estado de Santa Catarina numa expedição por todo o Estado. Foi a primeira comitiva que fez então uma grande visita por todas as regiões. Então ele visitou São Carlos, visitou Mondaí, Porto Feliz, visitou Porto Novo. depois ele subiu aqui, foi até Dionísio Cerqueira e lá a expedição retornou novamente para o litoral. E naquela ocasião foi uma sugestão do Adolfo Konder e Samaria Rodi no livro Espírito Pioneiro ela descreve espetacularmente bem. Ela diz que ele olhando alguns mapas da cartografia local ele diz que legal Itaperanga e a sugestão do nome Itaperanga foi do Adolfo Konder. Hoje equivocadamente a gente talvez aprende que Porto Novo surgiu por causa da Pedra Vermelha tinha muita Pedra Vermelha não foi bem assim essa história Itaperanga surgiu por sugestão do presidente do Estado Adolfo Konder Itaperanga sim Itaperanga significa Pedra Vermelha mas não é que o nome surgiu em função da Pedra Vermelha o nome surgiu em função de uma sugestão de uma autoridade máxima foi a primeira autoridade que visitou a região e foi a sugestão dele e isso logo foi mas a palavra o nome Itaperanga ela já rodava aqui dentro da colônia? isso Gustavo não saberia até dizer mas possivelmente não porque talvez você não tenha como responder isso mas aí de onde ele tirou Itaperanga? ele tirou por causa desse mapa ele tinha um antigamente havia o seguinte Gustavo não sei se já tiveram talvez o pessoal que está em casa já tiveram oportunidade de visualizar esses materiais cartográficos que eram feitos com os mapeamentos precisos dos lotes dos rios que está disponível hoje no arquivo do Volkswagen está todo migrado para a biblioteca da Unicinos mas lá tem os mapas todos eles com os rios desenhados com os lotes desenhados tudo de forma perfeita foi feito um mapeamento incrível naquela época já e aí segundo a Maria relata no livro ele viu lá um rio um riozinho um córegozinho que hoje a gente não sabe onde é esse riozinho e esse riachinho ele tinha o nome de Itapiranga então ele viu isso em cima dessa dessa carta que foi apresentada para ele e aquele nome Itapiranga que ele leu lá ele disse ó que legal poderia ser o nome do lugar de vocês isso então logo teria sido acatado pelas pessoas e no dia seguinte mas o riacho Itapiranga não é o que cruza embaixo da JBS não sei Gustavo até onde eu sei esse o riacho Itapiranga aquele da JBS tem o Itaputinga que é o riacho da Cooper e tem esse aqui da UCEF que eu não sei o nome mas um desses três era o riacho Itapiranga quem sabe seja um deles é possível eu vou ter que olhar esse mapa o que eu estou dizendo aqui é por exemplo a gente muitas das coisas que a gente fala aqui não é que o Leandro sabe disso do nada é porque a gente fez leu isso então como disse essa informação da mudança do nome inclusive depois a fotografia ela está amplamente divulgada num livro que se chama A Viagem de 29 então houve todo um roteiro escrito com detalhes da viagem o que eles encontraram aqui inclusive eles foram recebidos com um churrasco em 1929 então essas essas narrativas elas estão nesse livro e a Maria no livro que ela lança mais tarde anos mais tarde em comemoração aos 25 anos da colônia Porto Novo então lá ela faz essa descrição por que da mudança do nome de Porto Novo para Itapiranga e ela atribui essa mudança à sugestão à indicação do então presidente Adolfo E como é que eles sabiam que o presidente vinha? Ah, havia comunicação as pessoas se comunicavam havia obviamente por exemplo para eles serem recebidos aqui de forma triunfal foram construídos tem as fotografias nesse livro de 29 eles foram armados arcos triunfais onde ele passou e tal foi recebido para as crianças com bandeirinhas brancas então houve uma preparação para recebê-lo naturalmente havia sei lá eles se comunicavam havia uma comunicação mas as pessoas aqui se prepararam muito porque seria a primeira visita oficial de uma autoridade de estado até então eles eram completamente desconhecidos a região ela vivia ela sobrevivia com a menor estrutura de governo não havia nada implementado aqui de recursos escolas por exemplo as escolas eram mantidas pela comunidade os pais pagavam os professores então era assim que funcionava E Leandro para nós encerrando o primeiro bloco nós temos mais algumas imagens do primeiro bloco para a gente mostrar se não eu acho que nós não vamos conseguir passar tudo hoje acho que nós vamos marcar uma outra outra noite sim nós vamos rapidamente mostrar então mais duas imagens certo essa aqui pessoal ainda falando dessas propagandas que atraiam as pessoas para a região de Porto Novo este é o manual de propagandas ele foi publicado em alemão em 1933 pelo Volksverein e era justamente o título era assim Porto Novo uma colônia de alemães católicos no sul do Brasil esse manual ele está algumas pessoas aqui da nossa região elas ainda tem ele eu lembro o professor Márcio Verli por exemplo ele tem esse manual na íntegra também mas essa capa aqui nós conseguimos ele no arquivo da Unicinos a capinha aqui a da frente é a mais bonitinha na próxima imagem André nós temos o mesmo manual agora ele foi no ano pretrasado ele foi traduzido do alemão para português e o nosso objetivo era tentar entender por que as pessoas eram atraídas para Porto Novo então essa tradução ela evidencia justamente isso foi um material produzido para para convencer pessoas lá das colônias velhas e esse livinho ele circulou muito eles foram muito estratégicos no convencimento das pessoas da Alemanha então se vocês olharem o mapa em casa acho que o pessoal consegue acompanhar haviam riscado do Deutschland lá no alto na Europa Alemanha vinha para o Brasiliansland que era a terra brasileira e demarcado lá no meio nós temos a pequena colônia Porto Novo e aí o restante da imagem por si só ela já diz tudo por exemplo um machado aí que acabou de derrubar uma árvore quer dizer lá é uma terra que ainda está intocada e esse contexto era sinônimo de fertilidade de terra produtiva para desbravar exatamente e mais uma André daí nós vamos para nós podemos inserar na sequência esse é o mapa da colonização de 1933 eu acho que essa aqui é uma parte extremamente sensível nós observamos aqui iniciamos o processo de ocupação por linha chapéu sede capela e lá no extremo lá na parte mais inferior nós temos a linha aparecida e a linha glória e antes quando você perguntou Gustavo e as pessoas que já estavam aqui estabelecidas o que aconteceu com elas o que eu vou dizer agora é algo muito delicado mas houve aqui naquela época desde o início lá da colonização houve uma espécie de uma segregação das pessoas eu agora sou um colono branco e vou me estabelecer em Porto Novo e de Waltlaufer que seriam os andarilhos os caboclos como nós popularmente os conhecemos eles foram empurados para o canto da colonização para o canto da colônia enquanto avançava aqui de cima o processo de ocupação essas pessoas elas foram empuradas e lá no cantinho onde nós temos hoje a linha a linha peperiguaçu linha peperiguaçu hoje é parecida e a linha glória esse é o canto onde muitas dessas famílias foram meio que não vou dizer alocadas mas elas se instalaram lá hoje nós temos um problema social eu diria assim um problema social mais sério nestas duas localidades em função de um contexto histórico que se criou na época lá de 26 durante a sua colonização essas pessoas aqui que não são nada menos do que as demais elas teriam teoricamente os mesmos direitos as mesmas garantias mas elas não tinham a condição da posse da terra eles não se enquadravam nesta homogeneidade étnica e religiosa que se tentou construir foram alocadas lá não tiveram estrutura escolar lá nos anos 40 quando a gente analisa os jornais por exemplo do Voz e Chapecó clamando por escolas para a região oeste em muitos momentos aparece linha parecida aparece linha glória dizendo que meu Deus governo olhe por esta região tem mais de 100 criancinhas vivendo no verdadeiro analfabetismo ou seja não há escola não há estrutura não há nada então eu quero dizer com isso eu sei que é delicado é sensível mas o que nós temos ainda até hoje é reflexo daquilo que se construiu lá nos anos 20 nos anos 30 nos anos 40 de não dar a devida assistência o devido olhar para essas pessoas que estavam estabelecidas justamente nesses dois lugares e uma outra coisa nesse mapa mostra toda essa região de fronteira que é ali que é Santo Antônio Conceição ali para cima até Pitangueira toda essa região ali é Estado de Santa Catarina é Estado de Santa Catarina Terras do Estado porque na verdade essa demarcação quer dizer que lá do outro lado do Rio Peperiguaçu nós temos a República Argentina e aqui do lado de cada Rio nós temos a Santa Catarina mas era uma terra que ainda não havia sido adquirida estamos aqui olhando o mapa de 33 ele ainda não havia sido delimitado adquirido no formato que nós temos hoje tanto que Tunápolis pouco mais lá no alto depois surge no início dos anos 50 mas essa demarcação ela aconteceu nesse mesmo período aqui agora logo depois dos anos 30 então toda essa extensão ela começou a ser demarcada linha linha Santo Antônio pouco mais acima depois a linha Conceição depois Pitangueira e assim gradativamente falando das principais na estrada geral depois tem ali tem São Lugiero Escondida Coqueiro tem enfim dois saltinhos tem sete tombos tem bonita tem aí já é Tunápolis lá pra cima Leandro vou deixar você tomar uma aguinha porque vou dar um recadinho aí um recado da Oeste Pneus Oeste Pneus Centro Automotivo Multimarcas aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeiras e serviços de altíssima qualidade pneus novos geometria balanceamento suspensão freios com centro de rodas higienização de ar condicionado troca de óleo paletas engates e reboque scanner automotivo venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo Oeste Pneus Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui A Comercial Cordilheira está localizada em local de fácil acesso às margens da SC163 em linha Cordilheira um comércio completo para atender as principais necessidades da comunidade regional aqui você encontra completo mercado produtos agropecuários e loja de confecções O mercado oferece um mix completo de produtos com preços bem atrativos Na agropecuária você encontra fertilizantes sementes de milho e pastagem medicamentos veterinários ferragens botas de borracha e EVA Somos representantes de rações da marca Agrobela produto de qualidade resultado garantido para a produção leiteira muita variedade qualidade e com os melhores preços da região você encontra no comercial Cordilheira a loja que veste toda a família Também é o CEF o CEF que está com inscrições gratuitas no vestibular também com novidades agora a graduação de odontologia e veterinária noturno ao CEF aqui de Itapiranga que recentemente também aprovou o curso de enfermagem aqui em Itapiranga então mais um curso importante na OCEF aqui na sede aqui na matriz da OCEF no principal campus da OCEF acesse ocef.edu.br procure o curso que você desejar faça sua inscrição e faça um curso de ensino superior NEDO Telecom você que nos acompanha em casa através da internet da NEDO Telecom a NEDO que fornece internet de fibra em toda a nossa região aqui de Itapiranga toda a região de Porto Novo NEDO Telecom aqui na Avenida Beira Rio em Itapiranga também a Ágile administradora de obras você que quer construir reformar sua casa não tem tempo de estar indo atrás de material e pedreiro procure a Ágile junto ao escritório da Malman Engenharia aqui em Itapiranga que ela faz todo esse serviço pra você Ágile administradora de obras em Itapiranga também em Iporã do Oeste e escritório contábil do Roberto escritório Bervanger Contabilidade Despachante Roberto Bervanger Griezmann corretora de seguros todos os serviços contábeis pra você sua empresa se encontra numa tradicional empresa de contabilidade mais de 40 anos aí no mercado itapiranguense sempre no centrão da cidade no coração de Itapiranga e vamos a mais um recado também da Hortobom nada melhor do que começar o ano dormindo bem e acordando cheio de disposição então aproveite as ofertas do Saldão de Verão da Hortobom pra você ter energia de sobra nesse verão olha esse colchão Master Nano Lastic Casal ele possui uma camada extra de conforto e molas Nano Lastic que proporcionam suporte para coluna garantindo melhores noites de sono comece o ano com muito mais bem-estar e economia com o Saldão de Verão da Hortobom produtos com até 40% de desconto e você ainda pode parcelar em 12 vezes sem juros compre nas lojas no site no app ou no whatsapp Hortobom especialista no seu bem-estar Leandro nós temos alguns fatos interessantes que aconteceram dentro de Porto Novo por uma série de aspectos seja aspecto de fato difícil fato pitoresco várias histórias que não são conhecidas do grande público mas que vocês tem conhecimento foram buscar informação o que a gente pode falar de algumas outras imagens que você trouxe imagens para a gente para contar para o pessoal que está em casa vamos pedir para o André ainda pegar uma imagem do final do primeiro bloco aparece uma família essa disse isso muito bem pode projetar essa pessoal o que nós vamos mostrar agora para vocês é um é um contexto para o pessoal de casa poder entender de como ocorreu essa esse processo migratório de pessoas essa fotografia aqui era da família Lunkes do município de Tunápolis ela eu consegui ela com a Crescência Lunkes é uma senhora que eu entrevistei na época para um trabalho de um livro do município de Tunápolis e ela mostrou essa fotografia familiar é a família da Crescência em 1952 na região de Cero Largo do Rio Grande do Sul onde eles foram atraídos para Porto Novo então vejam essa é a família o pai a mãe e os filhos na imagem seguinte nós vamos ver agora a mesma família ou a estrutura familiar que eles tinham lá na região de Cero Largo vejam temos uma casa ali em Albinaria estamos falando dos anos 50 ter uma casa em Albinaria era um sinônimo de que era uma família bem estruturada bem estruturada nós temos aqui um galpão acho que volta mais um pouquinho temos aqui um galpão com um maquinário agrícola dentro do galpão então quer dizer era uma família realmente bem estruturada e aí eles foram convencidos pelas propagandas de que para criarem os seus filhos era melhor eles se mudarem para Porto Novo e aí eles fizeram essa escolha e na próxima imagem agora é o lugar onde eles se instalarem em Porto Novo passa mais uma André olha só uma cronologia temos a família a estrutura familiar e a escolha que eles fizeram então a Crescência quando ela fez na época essa narrativa até estou usando o nome dela mas é é importante trazer as pessoas para um contexto ela disse que eles passaram por muitas dificuldades então na nossa região de Porto Novo aí eu questionei para ela mas o que fez a família tomar essa decisão por migrar por buscar Porto Novo e aí ela me contou uma história de que eles moravam ali próximos ao centro comunitário lá do município de Cerro Largo lá no interior e quando tinha celebração religiosa uma vez por mês não sei qual era a periodicidade disso o padre ele pousava na casa da família e foi o padre um padre que através falando bem fazendo propaganda de Porto Novo ele sugeriu para o pai dela que para ele promover ou dar uma boa educação dentro dos preceitos religiosos enfim o melhor lugar certamente seria Porto Novo e o pai então acatou a decisão e se estabeleceu aqui recomeçaram simplesmente recomeçaram podemos imaginar aqui veja quem tinha uma estrutura de uma habitação bacana boa de morar e aí você se instala aqui mas existe também um outro contexto envolvido para a mesma família aqui que é o que nós falamos antes que eram daqueles campos daquela da grande problemática que a região tinha das formigas saúvas que acabavam destruindo aí a plantação das pessoas então esse é um outro contexto importante a se colocar e até olhando assim parece que não é a terra não era plana né se tu olhar pela essa foto parece que era um ponto inclusive íngreme né isso ele era bastante íngreme eles não sei se o pessoal conhece ali onde hoje temos a granja Baumgrads na linha Baumgrads era naquela descida da linha Baumgrads realmente era um terreno muito difícil muito morro isso ela acaba descrevendo também e uma terra não tão bonita porque a região de Cerular é uma terra é uma região muito plana né é completamente diferente da realidade dele elevo que as pessoas acabaram encontrando aqui em Porto Novo quando resolveram então fazer essa migração mas um fato interessante talvez seja só uma 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 curiosidade ou uma coincidência um dia eu fui a 13 Tílias e quando a gente começou a chegar em 13 Tílias começou as terras se animais de morro sobe e desce né então a gente até brincava os alemãos buscam terra desse tipo parece né em comparação com os italianos normalmente eles estão nas terras mais plenas mais chatas que nem se atravessar o rio aqui os italianos tem as terras ali na Vista Gaúcha Portela tudo mais pleno e alemoada nós a gente fala a gente brinca nos peral né não sei se isso era cultural ou foi só era só uma coincidência nós vem 13 Tílias pegar Blumenau também é assim né é vale talvez muito busca por água e água normalmente não vale né pois é se esse era o intuito ou isso não é um contexto correto que eu tenho na cabeça especificamente não saberia te responder isso Gustavo mas uma lógica é a seguinte você comprava o mato você não tinha muita ideia do que você encontraria nele né então você vai lá explora uma região mas você não enxerga muito dessa região a não ser que você caminhe muito por ela e veja que tem muitas pedras e sei lá muito relevo acentuado mas por exemplo tem uma narrativa onde antes de iniciar a colonização de Tonápolis teve um padre ali na localidade de Soledade celebrando uma missa e é descrito que lá ao longe ele via um grande vale ou um grande tapete verde que seria a região hoje ocupada Porto Nápoles essa região aí Pitangueira né então há essa descrição por exemplo então você enxergava as grandes regiões mas era tudo verde era tudo mato então eu acho que muito ia nisso também uma questão de sorte né da pessoa comprar um lote bem localizado menos acentuado com subidas e descidas e eu imagino que deve ter sido muito difícil muito complicado ah eu vou pegar esse aqui aí chega lá é assim né é pois é pois é complicado e aí Gustavo nós temos uma próxima imagem onde nós temos uma isso pra nós significa muito quando a gente analisa a historiografia que é justamente uma uma imagem acho que parcela isso né nós temos agora aqui um um registro um retrato dos anos 30 onde nós temos aqui três padres o padre João Henrique aquele lá do outro lado aquele chapéu preto com manto branco o Teodoro traz ao meio e o padre Max von Lasper da barba branca eles estão percorrendo a região de Porto Novo então essa imagem ela ela é tão expressiva porque ela 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 retrata exatamente isso essa influência religiosa e os padres que a igreja tinha dentro dessa estrutura posta ou dentro dessa estrutura organizada que era o projeto de Porto Novo mais adiante uma outra imagem nós vamos ver uma procissão cinco anos depois agora estamos em 35 uma procissão se dirigindo a a sociedade de Coping hoje o prédio ainda está lá ao clube Coping e essa procissão dessa multidão ela está vindo pela rua São Bonifácio onde hoje está a escola São Vicente o colégio São Vicente esse milharal que o pessoal consegue ver aí mais mais acima é nesse lugar hoje está o estacionamento da igreja da matriz então eu trago essa fotografia para o pessoal poder ter esse entendimento de que havia que a igreja ela movia essas multidões movia as pessoas ela era uma liderança desde o início extremamente determinante para que o processo aqui de colonização prosperasse e para que ele desse certo na outra imagem nós temos um nós temos um quadro esse quadro eu denomino ele de movimento religioso da paróquia São Pedro Canísio eu fiz uma leitura do livro Tombo eu agradeço muito porque o padre Dionísio me deu acesso a esse livro tomara que o padre Dionísio esteja nos assistindo e nesse quadro eu fiz algumas anotações porque o que é o livro Tombo o livro Tombo ele é um livro que está nas paróquias imagino que todas as paróquias têm esse livro onde são feitos registros podem ser diários semanais ou mensais de tudo que de relevante onde importante acontece no teu meio comunitário e esse livro da paróquia aqui em específico São Pedro Canísio ele é muito rico e claro o meu olhar na época era estudar ali o contexto da segunda guerra do estado novo então ele traz muitas informações pontuais de pessoas que foram presas no meio da rua quando um soldado invadiu a igreja tirou os livros de canto em alemão das pessoas então ele traz muitas revelações neste livro Tombo mas uma outra coisa me chamou a atenção que era o movimento religioso anual da paróquia então lá foi possível compilar esses números e trazer isso para uma tabelinha o que é o movimento religioso todo final do ano eram contabilizados quantas pregações foram feitas quantas confissões quantos batizados quantas comunhões quantos casamentos e quantas catequeses mas eu gostaria de trazer dois pontos aqui as confissões e as comunhões lá em 1931 Gustavo foram realizadas na paróquia seis mil oitocentos e setenta confissões vocês conseguem pessoal de casa vão conseguir nos acompanhar nesse raciocínio seis mil oitocentos e setenta confissões e foram distribuídas sete mil setecentos e noventa comunhões ou seja dá praticamente proporção uma por uma a pessoa ia na missa se confessava antes da missa participava da da cerimônia e depois ela comungava de novo ela em 31 ela ia na missa confessava participava da celebração comungava ia pra casa então havia a confissão ela fazia ela fazia ela integrava esse rito religioso praticamente em todos os momentos da fé das pessoas então as confissões se nós agora fizermos um contraponto com dez anos depois em 1941 nós vamos ter vinte e seis mil confissões para praticamente cinquenta e uma mil e quinhentas hóstias ou seja a cada duas celebrações você se confessava então com isso eu quero trazer uma outra reflexão de como de como esses hábitos religiosos eles também foram mudando com o passar dos anos sim em dez anos nós já tivemos toda esta mudança então imagine nos dias de hoje que se passaram mais setenta mais oitenta anos então é isso que as pessoas mais antigas quando a gente faz uma entrevista com elas elas nem sempre conseguem entender isso quem nasceu nessa época quem nasceu nos anos trinta nos anos quarenta eles foram criados dentro de uma de uma rigidez muito mais severa então eles verem hoje um jovem que se conhece até na semana passada uma senhora ela me fez me fez um relato numa entrevista inclusive eu escrevi isso o primeiro beijo em público dessa senhora foi nas bodas de ouro dela quando ela completou cinquenta anos de casados foi o primeiro beijo em público por insistência dos filhos ainda e ela disse eles sempre foram muito reservados ela disse e hoje a gente vê que todo mundo se agarra se beija assim de forma natural então é difícil quando a gente fala nesta conjuntura de pessoas que foram criadas dentro de uma rigidez dentro de uma outra conjuntura quando se trata dos dias atuais é não mudou totalmente né os próprios casamentos hoje ainda tem só que se for comparar a quantidade de pessoas que simplesmente só vão morar juntos constituem família e tudo mas não vão para o matrimônio religioso é muito grande muito grande mesmo Leandro temos que falar um pouco desse livro muito bem temos que falar desse novo livro que está no forno saiu do forno quer dizer está quentinho aqui do que que a politicalha da aldeia fala então primeiro assim Gustavo antes de falar dele eu preciso voltar a esse livro do retrato da repressão tá bom o que era esse livro do retrato da repressão nós vimos aqui que pela formação da colônia Porto Novo foi um lugar muito fechado que recebeu apenas alemães católicos não pela questão religiosa agora nós temos um processo repressivo mas pela formação étnica então se lá em 26 nós recebemos apenas ou exclusivamente alemães natos para nossa região no início dos primeiros anos do Estado Novo que popularmente as pessoas conhecem como período da Segunda Guerra Mundial muitos tiveram seríssimos problemas com a questão do movimento ou da campanha de nacionalização propriamente dita então o que aconteceu principalmente em 1942 quando o Brasil assume uma postura dentro do contexto da guerra se posicionando contra a Alemanha quem estava residindo no Brasil e era alemão ele começou a ser visto com olhos de quinta coluna quinta coluna quer dizer um traidor um espião um sujeito indesejado e foi desta forma que a região de Porto Novo começou a ser vista veja nós temos um núcleo de alemães dentro do Brasil dentro do Brasil esse núcleo de alemães ele está organizado está estruturado e nós temos o nosso Brasil hoje estou falando agora como nação teoricamente em guerra contra a Alemanha mas nós temos alemães estabelecidos num núcleo fechado aqui que não falam ou dominam precariamente o idioma português o vernáculo se pronuncia muito mal tem escolas que não ministram as aulas em idioma alemão tudo que não ministram em português é só alemão então nós temos um contexto aqui muito muito complexo e ao mesmo tempo complicado para as pessoas que estavam aqui e aí eu tive a felicidade de encontrar em 2015 no Arquivo Nacional um processo criminal movido contra um sujeito chamado Antônio Clíman quem era o Antônio Clíman ele foi atraído para Porto Novo em 26 dentro desse discurso aqui de atrair pessoas dessas propagandas inicialmente ele trabalha na construção na abertura de estradas mas dois anos depois em 28 ele já se torna um comerciante muito bem estruturado claro nos primeiros anos um pouco mais delicado mas nos anos 30 um comerciante muito próspero ocorre que o Clíman em 34 ele se torna o chefe do movimento integralista de Porto Novo A e B da Ação Integralista Brasileira isso por si só traz certamente um status ou uma importância política para o Clíman ele era um comerciante viajava com muita frequência para Ijuí e fazia essa interlocução dos lugares antes nós comentamos sobre como as pessoas se comunicavam mas ele era uma pessoa dessas relações então ele recebia informações de lá de cá então ele era um cara que transitava muito com o início do Estado Novo em 37 e a proibição ou a extinção dos partidos políticos logo depois em 39 surge um boato de um possível contrabando de armas que teria acontecido ou ocorrido para armar esses núcleos integralistas da nossa região então aqui teríamos especialmente aqui o caso de Itapiranga já não mais Portoão mas Itapiranga de Mondaí e de São Carlos e neste centro desta denúncia estaria um sujeito chamado Antônio Clíman ele teria teoricamente intermediado a entrada de armas e aí em 42 ele é preso ele é preso ele é torturado inclusive o próprio processo criminal ele documenta todas essas torturas que ele sofreu na sequência ele é absolvido no final de 43 pelo Tribunal de Segurança Nacional e ele retorna para Itapiranga mas obviamente já muito muito debilitado doente mentalmente ele ficou esquizofrênico e ele teve três passagens pelo Hospital Psiquiátrico São Pedro em Porto Alegre em 51 em final de 51 em dezembro eu tive também a felicidade de poder olhar o prontuário médico dele então na época abrindo parênteses aqui a esquizofrenia ela era tratada com eletrochoques você levava choques elétricos era marado numa maca mas enfim era este tratamento disponível para as pessoas com esquizofrenia e de repente o Clíman ele não tem mais nenhum registro nos arquivos dos prontuários médicos no início de 52 as pessoas já tinham visto ele lá novamente em Cero Largo ele retornou lá ele tinha vindo de Cero Azul na época Cero Azul agora Cero Largo ele retornou para a sua terra e lá um comerciante disse não mas semana passada ele comprou formicida Tatu formicida Tatu voltando novamente as formigas saúvas era era um veneno para matar formigas e ele tinha uma terinha uma pequena propriedade de terras e foram à procura dele lá de longe viram um bando de urubus voando e chegaram próximos e encontraram os restos mortais uns ossos umas roupas e este foi digamos assim o triste fim do Antônio Clíman então é um personagem local que transitou nessa conjuntura local muitos outros foram presos obviamente mas a sorte foi que o processo dele foi documentado então a documentação foi possível trazer então dar luz a essa trajetória essa história que se transformou depois num estudo bem mais amplo bem mais aprofundado que então é o retrato da repressão o retrato é isso o que aconteceu no cenário local é o que os livros nas macro abordagens não trazem em 99 a família a viúva os filhos eles ajuizam uma ação contra o Estado e contra a Neon por danos morais e materiais sofridos e em 2004 Gustavo o clima ele é reconhecido como um anistiado político pela comissão de anistia então esse é o único caso no Brasil porque a comissão de anistia ela surgiu para julgar enfim os crimes da ditadura militar que são de 60 64 da década de 60 e nós temos aqui um anistiado político do Estado Novo de Itapiranga é um eu diria assim um excepcional normal ou seja é algo que você não observa em outros lugares então essa é a trajetória de um sujeito local e nós conseguimos inserir isso dentro de uma dentro de uma estrutura histórica fantástica então a trajetória do clima então quando terminou esse material aqui foi em 2016 essa era a dissertação do mestrado na época eu fiz pela UPF de Passo Fundo e aí eu fui já catalogando vendo outros materiais e vendo o que mais nós poderíamos explorar e por felicidade por uma alegria muito grande tem uma professora ela se chama Marlene de Favre ela ela escreveu a tese dela na época era o era Memórias de uma outra guerra e nesse nesse trabalho dela ela listou atrás nos apêndices os processos criminais de Santa Catarina ela listou 293 e aí eu fui atrás desse material eu fui para o Arquivo Nacional no Rio de Janeiro consultei o material e aí eu identifiquei um pouco mais de processos ainda do que ela claro hoje o material está catalogado de forma talvez estruturado melhor enfim aí eu identifiquei um total de 311 processos provenientes de Santa Catarina de pessoas processadas pelo Tribunal de Segurança Nacional neste período do Estado Novo aí eu comecei a reduzir a escala e trabalhar com 311 processos isso é muito material uma média aí de 100 páginas por processo então dá para ter uma ideia de quanto isso representa e lá no arquivo ainda é assim cada página que você reproduz você paga 40 centavos então aí eu identifiquei que 111 processos já estavam em microfilme aí eu pensei poxa vai ser o meu primeiro decorte de análise então solicitei para a reprodução deu mais de 11 mil páginas esse material a 40 centavos a folha então quero dizer com isso que a pesquisa hoje no Brasil ela é muito cara às vezes tem excelentes fontes na mão mas você não consegue às vezes manusear por uma questão financeira inclusive envolvida mas aí eu consegui trazer esse material para Itapiranga os 111 processos hoje estão comigo e aí eu comecei a ver em que regiões esses processos foram instaurados e para nossa grande surpresa 211 29 foram instaurados na região oeste aqui de Santa Catarina mas voltando de novo nos anos 40 na década de 40 nós apenas tínhamos Gustavo pouco mais de 13% da população do estado aqui no oeste mas isso representou mais de 26% dos processos instaurados e isso já nos despertou opa tem alguma coisa estranha aqui e aí nós começamos a analisar os 29 processos do oeste aqui de Santa Catarina aí nós verificamos o seguinte que três processos criminais eles foram movidos contra padres dois processos criminais contra pastores e os demais então movidos contra comerciantes industriais inclusive advogados industriais enfim outras pessoas e destes processos então que nós analisamos dos padres em específico aí nós chegamos num outro personagem local aqui de Porto Novo que sofreu um processo muito idêntico ao processo do Antônio Clima que era um padre chamado o pessoal pode até se assustar agora em casa um padre chamado Teodoro Traz o padre Teodoro Traz que na foto anterior apareceu lá percorrendo a colônia ele sofreu ele também foi processado de crime contra a segurança nacional ele foi acusado de ter de estar impedindo esse movimento da campanha de nacionalização porque ele se opôs muito à ideia de que o ensino em idioma alemão deveria ser não deveria ser proibido que o estado não estava oferecendo estrutura de escolas e que a comunidade continuaria bancando e por consequência ele sofreu um pesado processo criminal a sorte dele diferente da história do clima porque os demais todos foram presos no início das denúncias ele não foi preso no início e quando o processo chegou no tribunal de segurança nacional ele foi como é que se diz não é absolvido é arquivado ele foi arquivado havia aí nós chegamos num outro contexto dentro dessa estrutura de análise havia um tratamento diferenciado que era dado para pessoas ligadas à igreja todos os processos ligando padres e pastores chegavam no tribunal de segurança nacional eles eram arquivados porque havia uma boa relação entre governo entre estado novo e igreja e aí esses processos eles não foram adiante se tivesse ido adiante eu tenho certeza que o padre Teodoro Traz também teria problemas muito sérios com a questão da justiça na época por ter tentado ajudar as pessoas porque não foi por interesse pessoal que ele se opôs a esse movimento de não, não queremos que vocês façam isso não queremos que vocês fechem as escolas ele fez isso justamente no objetivo de ajudar a população local mas isso aos olhos do governo não era permitido e o cara desculpem o termo se lascou então foi essa a trajetória aí outros processos ainda que a gente consegue poderíamos falar aqui que nós trazemos por exemplo por isso o título se chama Politicale de Aldeia por que Politicale de Aldeia porque todas todos os processos eles foram iniciados com uma denúncia alguém denunciar um fulano por ah esse cara falou em alemão com a sua família isso já era o suficiente para iniciar um inquérito policial e lá no início do inquérito policial o sujeito já era preso então nós temos aqui ao longo desses 29 processos que a gente traz pessoas que ficaram mais de um ano na cadeia em nome da segurança nacional por uma uma acusação muito boba vou dar um exemplo aqui um cara ele morava de aluguel na casa de um ele era inquilino na casa numa casa de aluguel ele não concordou com o aumento do aluguel ele mandou uma carta dirigida a próprio punho para o tribunal de segurança nacional denunciando o proprietário da casa de crime contra a economia popular que teve um momento lá que os preços não deveriam ser aumentados de alimentos nada tudo ficou congelado denunciou o cara de crime contra a economia popular e o cara se ferou era um caso ou um outro caso lembrei agora mais um assim de cabeça um homem um senhor de descendência alemã ele era natural da Alemanha ele foi denunciado pela própria esposa pela própria esposa de durante enquanto estava em casa de cantar e de falar em idioma alemão denunciado pela esposa e aí durante ele foi preso foi preso porque meu Deus foi a mulher que denunciou o cara então é verdadeiro e óbvio como disse uma denúncia levava as pessoas à prisão durante o processo foi elucidado que a mulher ela tinha um amante e tudo que ela queria era se ver livre do marido de casa e o cara foi preso passou oito meses na cadeia em nome da segurança nacional por um crime que ele não praticou então por isso o título do livro Political e da Aldeia vem nessa perspectiva dizendo que se as pessoas tivessem sido mais solidárias umas com as outras muita coisa teria sido evitada aqui a gente falou até agora de Porto Novo dizendo que foram atraídos para cá pessoas católicas que a solidariedade esteve presente sim tudo isso aconteceu mas haviam muitas intrigas aqui em Porto Novo muitas coisinhas bobas muitas picuinhas muitas encrencas encrencas entre vizinhos aconteceu muita coisa e continua até hoje assim por exemplo lá nós vimos antes que não há confusões em Porto Novo não há confusões eu acho que até hoje deve ser assim eu nunca vi uma briga de vizinhos em Porto Novo aqui na nossa região isso não acontece aqui brigas de vizinhos pouco pouco então é isso pessoal então havia toda uma ideia que se construiu mas a gente sabe que não foi efetivamente isso que aconteceu ao longo da história então a repressão que aconteceu ou muito da repressão que aconteceu ela vem exatamente em decorrência desses contextos de picuinhas de falatórios até na algo meio constrangedor que vou dizer agora na semana passada uma pessoa ela me disse que uma pessoa idosa já de bastante idade ela me disse que aquilo que aconteceu aqui com o clima ele merecia tudo isso e eu fiquei sem chão quando ela me disse isso ela disse que ele foi preso porque ele fez uma brincadeira dizendo que no cima do caminhão que estava transportando vassouras cobertas por uma lona ele teria dito para os soldados que brincando que eram armas e na cabeça dela ele jamais deveria ter dito isso aí eu disse para ela perguntei se ela já conhecia o livro disse que não que não tinha lido aí eu sugeri para ela que fosse na biblioteca porque o livro está disponível na biblioteca pública aqui sugeri para ela fazer a leitura do livro e num outro momento nós iríamos conversar eu não posso entrar em discussão com uma pessoa que fala uma barbaridade destas eu não posso concordar com isso então às vezes são essas questões assim sabe Gustavo isso me entristece de certa forma que as pessoas não tenham um conhecimento talvez aprofundado de uma conjuntura eu não trago aqui memórias em nenhum dos livros eu trago memórias porque a memória ela sempre é seletiva eu vou contar para você o que me interessa mas como eu trabalho com fatos com documentos eu preciso me basear nesta questão documental então obviamente talvez alguém vai discordar de algum ponto mas é diferente se eu tivesse aqui narrativas de memórias eu estou trabalhando com documentos então são os documentos que dizem que as torturas aconteceram que excessos foram cometidos tanto que o clima foi reconhecido como anistiado político do Estado Novo então isso é o reconhecimento digamos assim de culpa da própria União do próprio Estado por tudo que foi cometido em termos de excessos na nossa região aqui nós vamos a um recadinho da Francar e depois na volta a gente vai contar uma e outra historinha para dar encaminhamentos finais Francar Motos Yamaha para Itapiranga e região venha fazer um test drive em nossas motos completa linha de acessórios para motocicleta oficina autorizada Yamaha e multimarcas muitas opções em motocicletas novas linha de financiamento e consórcio nacional Yamaha venda de veículos novos e seminovos venha você também fazer um ótimo negócio em Itapiranga São João do Oeste e Iporando Oeste um abraço para o Charles Pedro Paulo toda a turma da Francar também um abraço para o Rodrigo Ivan da Digital System Digital System película sonha acessórios para o seu veículo na Avenida Beira Rio aqui em Itapiranga já há muitos anos de mercado aqui atendendo sempre muito bem trazendo ótimos produtos para o seu veículo Digital System na Avenida Beira Rio Central Tintas Central Tintas que tem mais de 4 mil cores à disposição de você para colorir sua casa sua empresa além de toda linha de pisos pisos laminados cerâmicos porcelanato você encontra na Central Tintas na Avenida Uruguai aqui em Itapiranga e Boxe Informática e Segurança você que tem seu notebook computador com problema leve lá na Boxe Informática eles resolvem para você resolvem tanto a parte de software quanto a parte de equipamentos Boxe Informática e Segurança na Rua São Jacó aqui em Itapiranga Leandro no terceiro bloco a gente já já andou bastante o nosso programa hoje certo também quando conta-se histórias a gente precisa uns 2, 3, 4 programas para contar tudo nem contar tudo é só uma parte delas nós temos algumas imagens também de alguns fatos que aconteceram fatos curiosos aqui da nossa região o que nós temos aí nós fizemos uma seleção agora no final na verdade pelo adiantado da hora acho que no outro momento nós podemos retomar uma outra conversa mas é uma imagem que eu gostaria muito de mostrar para as pessoas de casa que nem sempre talvez o pessoal tenha o hábito de visitar o museu mas essa imagem aqui ela é do museu eu tirei essa fotografia na semana passada ela é ela é de um carvão vegetal é um carvão vegetal ele foi encontrado aqui em Itapiranga em Porto Novo ele é ele é datado de 8.640 anos então esse é o vestígio seguramente um dos vestígios mais antigos de civilização no estado de Santa Catarina que foi encontrado aqui e onde é que ele foi encontrado as margens do Rio Uruguai a 7 metros de profundidade na olaria do falecido Alfredo Chor ela estava situada onde hoje está a área aqui pelo catálogo do museu está como safrita na perna JBS isso lá na JBS então essa essa datação essa quem deu esse número foi o Museu do Homem de Paris na França tá então eu trago aqui Gustavo para o pessoal de casa poder ter uma ideia nós temos aqui um é um é um estudo de pesquisas arqueológicas que foram feitas em Santa Catarina essa aqui é uma publicação de 1966 isso foi coordenado pelo padre Alfredo Ror ele era um padre jesuíta e ele explora alguns sítios arqueológicos e por por surpresa nossa ele conseguiu mapear em Itapiranga nada mais e nada menos do que cinquenta e três sítios arqueológicos entre esses sítios está esse que nós temos aqui da questão do carvão e nessa em específico do carvão ele faz uma fala isso é importante né para nós termos uma ideia do que isso representa historicamente essa região então ele coloca assim é sobre o material que foi encontrado neste lugar é cerâmica lisa corugada pintada de vermelho implementos desta cultura alto paranaense muita cerâmica nas igaçabas e ao redor delas havia gastrópodes fluviais ele descreve a cinco seis metros abaixo do sítio foi encontrado cinza carvão e implementos da cultura alto paranaense na rampa cavada pelo oleiro então isso aqui aconteceu agora é o complemento desta imagem que a gente traz aqui enquanto eles estavam tirando terra para fazer os tijolos então eles encontraram esses materiais então dizer assim então esse mapeamento ele é tão ele é tão expressivo ele é tão extenso é claro muito desse material os primeiros que chegaram por exemplo tinha as igaçabas né estava fazendo tua lavoura o boi pisava né ele meio que caía é porque quebrava e aí obviamente tem muito material foi destruído e tal mas é dizer para as pessoas que nós temos essa questão também presente na nossa região por um lado pode talvez representar ah estão mexendo na questão dos índios aqui não não é isso longe disso nós apenas queremos precisamos dizer para as pessoas por exemplo esse material aqui eu não vi ele circular em lugar algum aqui em Itapiranga eu consegui ele na Unicinos na Biblioteca da Unicinos por aqui esse material não existe então eu acho que faltariam hoje alguns estudos um pouco mais voltados nessa perspectiva existem iniciativas o Sion que é o centro de memórias aí de Chapecó em algumas regiões aí da Beirari o Chapéu linha Série Capela na linha Baú sei que eles também fizeram alguns levantamentos mas enquanto ainda for possível eu acho isso importante porque conforme o tempo vai passando esses sinais esses vestígios porque estamos falando aqui de civilização humana civilização humana isso para pesquisa é importante não é por nosso interesse às vezes de uma construção isso não vai atrapalhar sua construção mas eu acho que é importante a recolha desses materiais de alguma forma para a ciência isso é importante para a história isso é importante estamos falando aqui de 8.600 anos não é pouca coisa mostra que aqui é enfim habitado por tanto tempo e com com uma certa tecnologia hoje nós falamos tecnologia é modo de dizer tem as urnas tem esses vestígios que era que era o que que tinha condição de fazer nessa época tem inclusive uma passagem aqui no livro onde a viúva do médico Nef de Sérgio Capela também foi ouvida pelo Alfredo pelo padre Alfredo e ela inclusive fala que muitos muitos dos primeiros moradores usavam essas panelas e cerâmica para preparar os seus próprios alimentos então veja então foi encontrada realmente muito material na próxima imagem André nós temos acho que nós vamos correr um pouco né Gustavo é onde nós precisamos ah esse é o churrasco isso tu contou antes essa é a fotografia então neste dia o Adolfo Konder para o pessoal ter uma ideia em casa quem é o Adolfo Konder ele é esse menino esse senhor de chapéu mais ao centro ele está usando uma uma bengala né um chapéu preto uma uma manta clara bem ao centro esse é o Adolfo Konder então a sugestão do nome Itapiranga veio deste sujeito então é importante para mostrar para as pessoas para terem essa ponta não era não era prefeito na direita aqui isso é de 29 provavelmente na verdade nós ainda não tínhamos a estrutura isso era era um outro era um outro período ainda não havíamos a imagem não tinha não tinha claro nós nem não havíamos a imagem não tinha prefeito claro desculpa em 29 nós nem éramos município isso mas aqui temos lideranças locais podem ver todos muito bem vestidos fica visível a presença do padre né mais aqui na lateral isso sim tá mas é acho que sempre é importante trazer esses registros para as pessoas terem uma ideia na próxima imagem André nós temos uma uma escola é a escola de Ipipupi eu trago essa essa imagem para dar uma certa reflexão também uma turma de alunos no ano 1935 uma escola paroquial e olhem agora o número lá na década de 50 nós tínhamos em Itapiranga mil e setecentas crianças frequentando as escolas distribuídas em 27 escolas e quem dava aula para essas mil e setecentas crianças 30 professores nós tínhamos um por escola praticamente um por escola e esses 30 professores atendiam mil e setecentas crianças aqui em Porto Novo então trago isso também como uma pequena reflexão para o pessoal ter uma uma leitura dessa dinâmica e chama atenção obviamente aqui da maneira que as crianças estão frequentando a escola a maioria que estão sentados ali eles não têm um calçado para usar é o que hoje os mais idosos relatam nas entrevistas dizendo que a estrutura ela era precária todo mundo ia a pé para a escola não tinha não tinha calçado não tinha uma roupa quente muitas vezes então estes são os nossos avós retratados os nossos bisavós retratados e hoje num momento tão especial o dia de finados eu acho que é importante a gente lembrar dessas pessoas a gente fala de história mas a história foi feita para as pessoas que já por muitas dessas que já partiram uma outra imagem ainda André nós temos aqui recentemente inclusive o Gustavo fez uma entrevista lá com o Wolfgang Klanger este monumento que o Wolfgang construiu lá na beira do Rio Peperi na linha Becker ele é extremamente importante quando a gente fala destes contextos locais que aconteceram que era da repressão que era da perseguição porque este é um monumento em memória a essas pessoas que foram presas e torturadas nesses tempos sombrios nesses tempos difíceis então fica também o convite para quem não conhece eu acho que vale a pena é uma viagem no tempo é uma viagem na história pode ir lá ou pode assistir a matéria com o Wolfgang que foi feito também isso e que muita gente aí de outras regiões comentaram também de perseguições que tiveram em outras regiões do Brasil dos alemães naquela época o pessoal comentou bastante e por fim em virtude nosso adiantado da hora trazemos mais uma imagem e não é para ser um comercial a ideia não é esta mas mostrar para as pessoas que estão em casa que existem muitos materiais que já foram produzidos por pessoas por historiadores por professores por escritores locais e regionais que trazem outros olhares o que eu trago aqui na sua entrevista Gustavo é um olhar o meu olhar ele é resumidamente específico do Estado Novo 37 e 45 nós temos contribuições fantásticas aqui da nossa região então dizer que hoje está no ar um site ele se chama Porto Novo Livros e neste site nós catalogamos os materiais que já foram produzidos em Itapiranga inclusive alguns nós temos aqui o livro do cometa está aqui o retrato da repressão que é o mesmo de lá imagens memoráveis também está aqui vai na outra imagem em breve vai ter esse aqui também ou já está lá não, ainda não está lá essa montagem aqui pessoal por exemplo lá em cima o Douglas Franz ajustando as pontes do tabuleiro o Douglas foi para a Alemanha e foi para o Chile para reconstruir a trajetória dos investimentos ou da cooperação da miséria para o Brasil para comunidades alemãs então é uma pesquisa fantástica temos do lado A Forma da Realidade é um livro da Maurícia Mês ela traz neste livro através de uma personagem ela conta a história de uma menina que nasceu em Porto Novo ela teve sofreu muito preconceito por não falar alemão depois para encurtar a história os pais descobrem que ela comissou um namoro com um menino que também não era de origem alemã e os pais resolvem internar ela num convento então a trajetória acontecia isso antigamente Gustavo nós tínhamos não conta os livros deixa o pessoal ler é mas assim pessoal então aqui uma série de livros aqui nós temos só vou falar mais de um para não falar de todos não dá O Espírito Pioneiro que é o terceiro que está lá no alto talvez é um dos livros assim muito impactantes e seriam importantes pessoas um dia poderem ter acesso a ele era o livro escrito pela Maria Rode recentemente reeditado pelo Paulino professor Paulino hoje em memória do professor Baldir falando do Paulino uma pessoa que contribuiu muito e não está mais mas deixou o seu ligado o seu registro e tem mais uma imagem André a última essa última então mais alguns então dizer juntando esses temos hoje 27 livros de colegas escritos e que trazem diferentes olhares sobre a nossa história e dizer que o que nós fazemos é um trabalho colaborativo nós estamos juntos nisso trabalhamos juntos e a ideia do site é justamente dar a visibilidade a esses autores também e fazer com que os seus livros e suas obras sejam vistos lidos e conhecidos enfim então estamos aqui para isso tranquilo Leandro Leandro hoje que nem nós já falamos durante o programa a gente precisa mais programas para contar tudo né mas isso que é o bonito a gente tem a oportunidade tem também vai trazer alguns outros autores o professor Roque já veio aqui também foi o primeiro livro histórico de Porto Novo você já hoje veio mais falar da história mesmo e é importante o pessoal tem que saber a história dos antepassados para dar valor hoje o que nós temos aqui e isso isso se dá muito pouco valor por desconhecimento e o trabalho que vocês fazem é trazer essa essa história nossa com um pouquinho mais de detalhes faz com que a gente valorize o presente que nós temos e também inspire que para nós está muito fácil levantar cedo trabalhar e tocar ficha tem a casa tem carro tem tudo né nossos avós bisavós passaram por situações bem mais difíceis e eu acho que as gerações atuais e novas elas tem tem que saber do que aconteceu para dar valor ao que nós temos hoje simples assim eu preciso dizer que quando a gente fala muito por exemplo da questão do turismo local nada disso faz sentido se a gente não conhece a nossa trajetória histórica então eu eu acho que nós estamos aqui para contribuir é uma soma de esforços são esforços coletivos de um monte de gente que faz que produz que escreve e a ideia é essa nós temos que fomentar isso coletivamente juntos nós somos muito mais fortes então agradeço pela oportunidade de estar aqui novamente eu fico sempre muito feliz e poder nos dirigir as pessoas em casa isso é algo realmente fascinante obrigado pelo trabalho e estou sempre à disposição enquanto o Leandro vai autografando o livro esta foi mais uma edição do Estúdio A Entrevista desta terça-feira na quinta-feira estaremos de volta com o Estúdio A Music ao vivo aqui com o nosso amigo Jalce na segunda-feira com o Estúdio A Esportes também acompanhem todas as nossas reportagens os trabalhos da nossa equipe de jornalismo com as matérias diariamente divulgadas nos nossos canais fiquem todos com Deus grande abraço a gente se vê por aí tchau tchau Estúdio A Entrevista é um oferecimento de West Pneus Digital System Películas Brancar Motos Yamaha Levang Contabilidade USEF Central Tintas Anamar Calçados InterSul Estalfados Box Informática e Segurança Colchões Ortobom Agile Administradora de Obras Nedeu Telecom e Comercial Codireira Música 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 Legenda Adriana Zanotto